Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um episódio para vocês do Lumei Sincero, onde eu falo com total sinceridade para vocês o que que tá valendo, o que que não tá valendo gastar nesse evento, e entrou mais um evento aí né, hoje dia 14, então eu vou dar uma sapiada, vou ver se eu participo de algumas coisinhas deles aí, para poder ver se tá valendo a pena gastar mano, vamos ver então aqui que evento que entrou hoje, para a gente já sair torrando nossos cupons, claro que não né, vou guardar um pouquinho né feio, entrou bagulho de pergaminho de selamento, como eu tô juntando meus pergaminhos aqui, eu tenho bastante pergaminho mano, eu tenho 158 ó, eu tô guardando para o próximo baú, e eu tô achando que o próximo baú está próximo de chegar, mas eu não vou falar o porquê ainda, eu vou deixar para poder falar em outro vídeo, o porquê eu acho que vai chegar um novo baú para nós, e eu vou usar o NA como comparação disso, e vamos ver o que mais entrou aqui, é os peixinhos né, eu já tava aqui já, é um evento mal zoado, que você fica pegando essa sede aqui para poder ficar pegando os lambari, aí quanto mais lambari você pega vai dando pontinho, e você troca por esses prêmios que são caríssimos mano, eu tô trocando por linha média, mas tá tudo muito caro, então sei lá mano, ele dura o mês inteiro se não me engano, mas não vale a pena não, tipo tá muito foda catar esses peixinhos, é mais para quem tem muita vida mesmo, e mesmo assim, eu acho que a loja tá muito cara mano, tinha que cair tipo pela metade, todos os prêmios aqui, o valor que é necessário, que eu acho que aí ficaria da hora mano. coleção de letra, aquelas letra lá que você vai pegando, o nome do Naruto, mas que você nunca pega uma letra, então você fica com 39 de cada uma, e falta U tá ligado, aí você não consegue trocar o conjunto completo, então é outro, o sistema bem zoado também, bem maçante, que eles insistem em colocar todo santo evento, então é uma bosta mano, aqui só tem prêmio zoado, só prêmio bosta, então a gente só olha, é bom que a coisa é de graça né, é bom para os free catar alguma coisa de graça, mas é muito zoado mano, é bem zoado, a roletinha né, a famosa roleta da Tsunade, onde é que a gente gastou cupom para porra e não pegou o Naruto, eles voltaram com essa droga aqui de novo, se não me gostou ouvir, mas é o rate é muito baixo mano, eu acho que eu vou participar com vocês aqui no vídeo, para ver se a gente consegue pegar esse Naruto aqui, o lendário Naruto do 0%, mas eu acho que não vai dar bom não mano, acho que o único Naruto que ia sair, saiu para o cara hoje, então acho que não sai mais nada daqui, o que mais tem aqui, compensação, ah tem os prêmios daqui né mano, os prêmios daqui, olha, para ser sincero para vocês, o Kakashi é legal pegar ele, eu só não sei se ele vai ser bem utilizado assim por causa do, da galera que está usando imunidade, os bagulho, então tudo que ele faz, todo o kit dele é voltado para um cara que está pelado ali, que toma status, que toma porra toda, vida, então você vai usar um ninja que ele já está meio ultrapassado, tá ligado, já era para ele ter saído há muito tempo, vocês viram lá no NA que eu uso bastante o Kakashi, mas é porque é um servidor recente, não tem tanto ninja roubado, tanto ninja que é imune a status, mas pegar ele agora é mais para coleção mesmo, mas não recomendo pegar ele para usar no competitivo, para usar em PVP assim, rotineiro, tá ligado, o que eu acho que está interessante aqui é o ser fino, como sempre né, bom pegar refino, linha boa, não sei se é uma opção, acho que é mais para a galera que está pegando linha boa, eu não trocaria por linha boa aqui, Tsunade nem comenta né mano, 50 pontos a um fragmento da vaca, melhor deixar quieto, e o Nagatão mano, eu estava querendo pegar esse Nagato, ele por ser um ninja de primeiro turno, tem umas composições legal para ele, que você dá chakra e você sapeca o cara com ele, e ele tira todos os status positivo do maluco e escudo, então talvez dê para usar ele contra essas formações que estão usando hoje em dia de roxo e tal, porque ele consegue fazer os Paranauê dele logo no primeiro turno, então imagina se você focar um Hidan Negão com ele, tá ligado, uma coisa assim, então deve dar bom, eu vou ver, se der eu pego ele mano, se não sair muito caro ele aqui, talvez eu pegue, eu acho que ele deve estar por volta dos 4.800 cupom, então vamos ver mano, o negócio é se pensar, estava querendo trazer o Nagatão para o canal aí, quem sabe né mano, vai depender de se eu conseguir upar meu refino que eu estou querendo upar, é as pedrinhas né, aquele que é bem zoado, porque a a única premiação legal que tem aqui é a primeira de 50 chaves, a outra já é bem incoerente com o valor da primeira, porque se na primeira é 50 chaves, você pega 10 de bonificação né, por ter usado 50, porque que na porra de 200 chaves você cata só 23 mano, porque que não é 40, tá ligado, então isso eu acho que isso aqui é bem zoado, é uma roubalheira safada mesmo, é mais para quem já tem a chave guardada, é mas eu não recomendo tipo, sei lá mano, é de graça né, se você tiver 200 chaves aí você vai pegar o bagulho de graça, mas eu acho que é um é um prêmio muito desonesto mano, um bagulho muito fora dos parâmetros ali do 50, pega 10, aí aqui tem 200, pega 23, tipo, nada a ver mano, cagaram no pau nessa conta aí, aqui o bagulho de você gasta né, hoje eu acabei gastando 400 lingotes, então deixa eu resgatar o bagulho aqui, mas os prêmios são bem zoados mano, imagina você gastar 15k para pegar 15 fragmentos do Naruto mano, tá certo que você vai pegar mais 15 aqui no decorrer dos 15k, mas é 25 fragmentos mano, 25 não, 30 fragmentos por 15k, tipo, é muito exorbitante o bagulho, essas pilulazinhas aqui é um sistema bem zoado que é só para hard cacher mesmo, ficar usando essas pilulazinhas e você ganha tipo 1% no seu polimento, é um sistema bem falido que a Oasis inventou aí, só para encher linguiça mesmo, é um negócio que nem compensa você, tipo, almejar investir, entendeu, então é uma coisa que é do nada, tipo, ah, eu recarreguei 15k, tipo, eu sou filho do Wake Batista, eu resolvi gastar 15k no joguinho, aí beleza mano, cadê a pílula e tal, mas não almeje pílulas mano, tipo, é que tá dando 15 fragmentos dele aqui, mas é um sistema bem defasado, bem zoado, que só veio para hard cacher, então eu sei que a galera nem tá almejando nada com ele, e ele dá poucos bônus, então é um prêmio bem, bem retardado mano, eu não vejo ninguém gastando para poder pegar qualquer um desses prêmios aqui, presente por recargas eu acho que esse daqui é legal, porque ele dá bastante cupom, eu não sei se eu vou fazer recarga, talvez não, então é coisa que eu vou deixar passar, mas se você conseguir 500 cupom, ou até mesmo um Hiruzen aí, ou um Haikage 0%, é até legal né mano, mas é mais, aqui você almeja mais as bonificações de cupom, eu não sei como que tá os Hates disso, eu vou esperar um capuchão da vida aí, roletar para nós, para ver como que tá, porque eu não tenho a ambição de pegar nada daqui não, ainda mais que eu já tenho bastante cupom né, talvez eu vá usar um pouco deles, esse daqui é um presente, também faz parte do bagulho de recarga, mas aqui se você gasta lingote, eu gastei lingote aqui, eu queria fazer um teste para ver como que era mano, aí você ganha esse bagulho de sorte aqui ó, aí no, quando acabar a contagem aqui, isso é só para quem é gastou mano, quem comprou os bagulho que estão vendendo aqui embaixo, não é para mais ninguém, então se você gasta aqui embaixo, cada baguinho fala um valor entendeu, eu comprei se não me engano foi isso daqui ó, eu comprei refino avançado para só para testar o roleplay do bagulho, aí eu ganhei 25 sorte, aí eu vou ser sorteado, eu tenho 25 tipo entradas no bagulho aqui para poder receber esse pergamento de selamento, é bem zoado né tipo, será que eu vou conseguir os 30 selamento, eu acho que não mano, eu acho que vai ser muito difícil, que com certeza teve mais gente que gastou aqui, mas eu acho que é o bagulho é entre servidores, então deve ser muito mais difícil, se for só do nosso servidor aí é bom mano, quem sabe né, eu consiga, mas se for inter-server, que é o que eu acho que é aí, vai ser muito difícil pegar os prêmios daqui mano, aqui tá dando 30 selamento, imagina mano, eu acho que seria muito bom mano, vamos ver aí se a gente vai dar sorte, eu não tenho sorte nesses bagulho não mano, o bagulho de diário tá sempre aí, ranking de flores, já tem a Mizuji aqui que quebrou a banca lá da floricultura, pegou 216 flores, a minha já acabou com o rolê aqui já, ela tá querendo muito, sei lá o que que tá dando essa porra aqui, eu acho que tá dando fragmento de Itachi né, pelo que ela me falou, ela queria o fragmento do Deva mano, mas ela cachou demais para que que é o fragmento do Deva, eu acho que se ela quisesse realmente o fragmento do Deva, ela tinha que ter encaixado menos, porque vai ser difícil alguém passar ela aqui, porque se o cara não for jogar na roleta mano, se o cara tiver presente refino, eles não vão bater os 10k de lingote que ela colocou aqui mano, então vai ser foda ela perder esse primeiro lugar aqui, espero que ela consiga perder, mas acho difícil, eu acho que não entrou mais nada né, foi bem, é bem fraquinho por assim dizer, os eventos, não tem nada na loja também, provavelmente vai vir algum evento surpresa aí no, lá para terça-feira, segunda-feira, que a Oasis tem dessas né, de trazer um outro evento do nada, que eu acho que esse daqui não vai vingar muito, se a galera tiver coisa guardada vai gastar na roleta, que é o que eu vou fazer agora, então vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante, a galera não para de gastar aqui, você vê que não para de passar o nome do povo, então vamos que vamos rodar 10 vezes aqui, ver se a gente consegue o narutão né mano, o narutão lendário do 0%, ó não veio Naruto, veio selamento, veio estrelinha, mais selamento, tá vindo bastante selamento, como sempre né, mas é bom, porque enquanto eu não tiver 210 selamentos mano, eu não vou sossegar, porque é o que eu preciso para poder abrir o Jin Shuriki 2 lá no talo, e pegar até o RAM, então a gente vai, o máximo de selamento que vier é lucro para a gente entendeu, tipo não é perdido, porque eu preciso desses selamentos, mas até agora nada interessante, não apareceu o quadradinho do que o Naruto pode ser upado, então não veio Naruto mano, se vier Naruto vai aparecer o quadradinho aqui, que ele vai poder ser upado, porque o meu Naruto é o da medalha mano, meu Naruto nunca pegou estrela, então o Naruto é bem defasado, bem zoado, eu nem despertei aquela praga, vamos ver o que veio, vamos lá, só estrelinha, um bagulho de invocação ali, meio tímido, no meio de um monte de estrela de nível 3, e o foda aqui tá vindo muito 3 né, o Heid tá bem pendendo para o 3, tá ruim de vir 5 o bagulho, tá ligado, olha lá ó, tá vindo muito 3, ela veio um 5 ali perdido, eu acho que bugou o sistema, olha lá mais uns 3 ó, o de 10 também não tá vindo, de 5 piorou, Naruto então nem se fala, olha lá não veio Naruto pra nós, veio uma magatama moleque, eita porra, aí na magatama é tá boa mano, falta mais 20 rodada mano, que bagulho tá ficando tenso, bagulho tá preocupante, vamos ver como que vai, ó, pegamos só estrela 3 ó, tá bem ruimzinho o mesmo Heid sem feio, eu pensei que na praia aqui a gente conseguiu umas estrelas, um bagulho mais legal, umas estrela 10, mas não veio, veio 232 pontos ó, dá uma sapeada pegada nos prêmios aqui, veio uma magatama, veio 10 pergaminhos de selamento e 14 de invocação e 232 estrela mano, o que que eu tenho a dizer sobre isso, o Heid tá uma porra, é, tá muito difícil catar os bagulho, é, interessante dele aqui, que seria o Naruto, a magatama também tá com rate baixíssimo, eu lembro que na, na, na última vez que veio essa roleta aqui né, na, lá pela milésima vez que ela veio, quer dizer que a, a mil e uma, ela, eu peguei umas três magatama mano, só nas, nas rodadas, teve uma vez que veio tipo duas, então tá ruimzinho o bagulho hein, se você vai se aventurar no, no, no rolê aqui, esteja ciente que o negócio não tá bom, o mar não tá só para peixe, olha lá, eu rodei, eu vou conseguir pegar 23 fragmentos do Nagato com 200 rodadas, mas eu vou, vou ficar guardando as estrelinhas mano, vou guardar para mim ver bem, porque eu tô precisando de refino também, tem uns refino para upar, então vamos ver o que que a gente decide aí até o final do evento, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou ver se eu trago um vídeo falando o porquê que eu acho que o Jinshuri que tá próximo, mas só no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado, deixa um like se você gostou, e o negócio é guardar o próximo evento mano, que tá triste o negócio aqui, a mesma roleta, não tem nenhum ninjinha novo legal ali, tem aquele Kakashi zoado, mas que era para ter dado de graça né, lá no NA eu peguei ele de graça, então é bem zoado mesmo eles querem ganhar algum dinheirinho nesse Kakashi aí, abração para todo mundo e até o próximo vídeo mano, valeu! E aí